A tecnologia está cada vez mais presente na rotina de trabalho das pessoas e no judiciário isso não é diferente. E para fazer com que as novidades da era digital ajudem a justiça a ficar mais rápida e prática, o tribunal oferece especialização aos magistrados de Mato Grosso em módulos de MBA. O juiz federal e professor da FGV, Sérgio Tejada, veio ministrar o curso direto do Rio Grande do Sul a 45 magistrados mato-grossenses. Ele explica que a tecnologia tem se mostrado o melhor caminho para dar celeridade aos trâmites processuais. O poder judiciário e os operadores da justiça, de modo geral, ainda são muito conservadores. Isso vem talvez dos bancos e das faculdades ainda e desse momento de transição que nós estamos vivendo no mundo atual, no mundo globalizado. Mas todos sabem que de uma forma ou de outra nós temos que evoluir para uma justiça mais fácil, mais rápida e também mais transparente e com o uso da tecnologia. Magistrados da capital e do interior fizeram questão de participar do curso de pós-graduação no intuito de se qualificarem ainda mais na tomada de decisão e nas questões relacionadas à gestão das comarcas. A oportunidade de participar da qualificação que é fornecida através desse MBA, ela contribui muito para a gente conseguir melhores resultados na nossa atividade profissional. É importante que a gente se adeque também a essas realidades, a essas tecnologias, a nova sistemática que o tribunal tenta implantar. Para a magistrada da comarca de Alta Floresta, o uso da tecnologia é um caminho sem volta para o judiciário. Estamos aprendendo a olhar a gestão do poder judiciário de outros ângulos, que não daquele magistrado que foi preparado somente para julgar processo. E isso está sendo muito válido enquanto juiz e enquanto juiz e diretora do foro, que também sou. E para muitos colegas que não estão na diretoria, que um dia vão assumir, realmente está sendo de grande aprendizado. Nós precisamos é se valer desses mecanismos para nos desapegarmos de burocracias, para pensarmos e criarmos um novo conceito da própria justiça, um conceito que permita resolver as questões com o dinamismo que a sociedade hoje vive e exige. O curso de MBA em Poder Judiciário é uma parceria entre a Escola de Magistratura e a Fundação Getúlio Vargas. E o próximo módulo será realizado entre os dias 5 e 6 de setembro, em Cuiabá. Hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já dispõe de pelo menos quatro sistemas que são de uso cotidiano na primeiro grau de jurisdição. Apolo, Apolo Eletrônico, PJE e ProJude. Esses sistemas, cada um deles voltado para uma área específica de atuação, mas eles já mostram a tendência do Poder Judiciário, que é investir maciçamente na tecnologia de informação, na virtualização dos processos, no processo eletrônico.